O VIA Justiça de hoje é sobre o monitoramento eletrônico de presos e as penas de prestação pecuniária. Nossos convidados, o juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira, da Vara de Execução Penal de Belo Horizonte, e a defensora pública Marcela Moraes Pereira das Neves. Numa parceria da TV Assembleia com a Amarges, a Associação dos Magistrados Mineiros, o VIA Justiça está começando. Monitoramento eletrônico. Como ver o uso da tornozeleira hoje? A tornozeleira conseguiu reduzir a lotação nas penitenciárias? Seu objetivo maior, doutor Lucas? Bem, nós temos que considerar que um dos objetivos principais da monitoração eletrônica era exatamente o desafogar o sistema carcerário nacional. Trazendo a questão para a realidade de Minas Gerais, nós podemos dizer que, infelizmente, até o momento, esse objetivo não foi atingido. E aí nós temos variados aspectos para serem abordados e que justificam essa não obtenção de resultado. Eu, na minha opinião, um dos maiores deles, se não o mais importante, reside em que, lamentavelmente, o índice de residência dos criminosos em Minas Gerais é alarmante. E isso, por óbvio, acaba repercutindo nas decisões judiciais. Doutora Marcela, qual é a opinião da senhora sobre isso? Eu posso dizer com conhecimento de causa, vez que eu trabalho em Ribeirão das Neves, um dos maiores complexos prisionais, não só de Minas, como do país. E lá são cerca de oito unidades prisionais, considerando os três prédios do complexo da PPP. E a gente verifica em todas as unidades, praticamente, a superlotação. Podendo, inclusive, dar como exemplo o presídio José Martinho Drummond, que a capacidade por cela são de seis presos. E hoje conta com cerca de 20 a 23 presos por cela. Então, a superlotação é uma realidade existente até hoje, que a utilização de tornozeleira eletrônica não conseguiu reduzir a população carcerária. Mas eu acredito que ela tem a vantagem de possibilitar a humanização do cumprimento da pena. Uma vez que possibilita que o sentenciado cumpra a pena de forma menos gravosa. Doutor Marcelo, o que diz a Lei 12.258 de 2010, que implantou a medida em todo o país? Quais os termos da lei? Pois é, na verdade, essa lei foi responsável por introduzir na nossa sistemática jurídica uma alteração da mais alta importância. Exatamente incorporando a possibilidade da chamada vigilância indireta no país. E em que consiste a vigilância indireta? A utilização do sistema de equipamento de monitoração eletrônica, vulgarmente conhecida como tornozeleira. Então, a lei passou a prever as hipóteses através das quais o juiz pode conceder o uso da tornozeleira eletrônica em substituição, muitas vezes, à prisão, ou também como instrumento voltado a auxiliar na fiscalização do cumprimento da pena. Agora, doutora Marcela, o que destacar na Lei 12.403 de 2011? Como interpretar as duas leis iniciais do sistema de monitoramento eletrônico? Essa primeira lei de 2010, ela introduziu na lei de execuções penais a possibilidade de utilização da monitoração eletrônica nas hipóteses de saídas temporárias durante o cumprimento da pena no regime aberto e na hipótese de prisão domiciliar no regime aberto. Até porque as hipóteses, acho que no regime aberto, o cumprimento da pena deveria se dar na casa de albergado. Por exemplo, na comarca de Ribeirão das Neves, não existe essa modalidade de estabelecimento. Então, em substituição, como o sentenciado não pode suportar o ônus da omissão do Estado e não construir a casa de albergado, a juíza da vara de execuções penais de Ribeirão das Neves, doutora Miriam, estava colocando as tornozeleiras eletrônicas no regime aberto em prisão domiciliar. Na hipótese que o sentenciado fica submetido a determinadas condições, como limitação de perímetro de área, limitações de horários e, dessa forma, não fica com uma liberdade ampla. Tem seus direitos limitados, inclusive sua liberdade de ir e vir a determinados horários e áreas. Doutor Marcelo, qual é a situação hoje nesse monitoramento eletrônico em Minas Gerais? O número total de presos que o senhor tem, que estão com a tornozeleira? Estipula-se que existem cerca de dois ou três mil monitorados em Minas Gerais. Três mil? Entre dois e três mil monitorados. Sim. Em boa parte, como dizia a doutora Marcela, esses monitorados são aquelas condenadas em cumprimento de pena no regime aberto e que, no entanto, não foram encaminhados à unidade apropriada, que seria a casa de albergado. São, então, beneficiados com a prisão domiciliar, mas, ao mesmo tempo, monitorados. Além dessas hipóteses, nós temos também aqueles sob monitoração eletrônica que foram presos em flagrante delito e que, no entanto, tiveram uma medida mais drástica, que seria a prisão preventiva, substituída pela medida cautelar, que seria a prisão domiciliar também com monitoração eletrônica. Doutora Marcela, o monitoramento eletrônico pode ser visto como uma estigmatização do condenado? Essa pergunta, ela é um... eu acho que ela é um pouco... é o seguinte... A tornozeleira eletrônica, hoje, ela é uma aparelhagem, né, que eu particularmente já vi, um pouco grande. Fica, sim, até possível esconder determinada calça que a pessoa esteja usando e gera uma certa estigmatização. Só que, ponderando as situações, uma suposta estigmatização dele estar usando uma tornozeleira eletrônica e ele está no cárcere, ponderando aí os interesses, eu acredito que o uso da tornozeleira, mesmo que com esse potencial, né, efeito, seja mais vantajoso que o cárcere. Vamos ver agora, o povo fala em Belo Horizonte sobre a reação das pessoas quando vêem alguém com tornozeleira eletrônica. Eu acho, sim, que essa tornozeleira pode ser eficaz para coibir os crimes, porque eles estão sendo monitorados 24 horas, né, e qualquer coisa que acontecer, eles podem ser localizados. Eu sou a favor dos presos aí estar com a tornozeleira eletrônica e passar o final de ano com as famílias. Se ele já está na rua com a tornozeleira eletrônica, é porque o governo ou o Estado, né, deu uma chance para ele, né, de socializar de novo. Aí depende muito, depende também do comportamento desse preso. Tem muitos presos que ficam andando com a tornozeleira e cometendo crime do mesmo jeito. Pode ajudar no caso da... lá no regime, né, a ocupação, por exemplo, que nem hoje está muito cheio, as penitenciárias. Pode ser que ele... que ajude de alguma forma. Se ela já tem a prática de roubo ou qualquer outro tipo de delito, ela vai manter. Ela vai ter só a liberdade de estar fazendo a coisa, como diz, legalmente usando a tornozeleira. As cadeias estão lotadas, né, é uma forma de tirar um pouco esse pessoal lá de dentro. Tem gente que não é tão, assim, criminoso, perigoso. Eu não contrataria, não. Depois, sim, com a tornozeleira, não. Doutor Marcelo, a opinião do senhor sobre a fala popular. Achei interessante o registro de um dos entrevistados quando fala sobre critérios. Em última análise, eu quis dizer isso do meu ponto de vista. Critérios adotados pelo juiz no que se refere aos eleitos para serem beneficiados com a prisão domiciliar. De fato, pelo menos na várias execuções penais de Belo Horizonte, nós não adotamos um raciocínio aleatório, muito pelo contrário. Nós verificamos, em primeiro plano, o histórico prisional do cidadão. Se ele tem ou não um registro já de infrações disciplinares cometidas ao longo do seu cumprimento da pena, é um primeiro ponto. Segundo, gravidade dos delitos cometidos pelo condenado. E terceiro, tempo de pena cumprir e tempo de pena restante para obtenção de benefícios maiores, como o livramento condicional. Isso tudo norteia a decisão que vai ser prolatada. O VIA Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O VIA Justiça é a tornozeleira eletrônica. Participam do programa o juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira, da vara de execução penal de Belo Horizonte e a defensora pública Marcela Moraes Pereira das Neves. Eu gostaria de ouvir a opinião da senhora, doutora Marcela, sobre a fala popular do bloco anterior. O que a senhora achou das opiniões? Eu também considero interessante os registros deles fazendo essa ponderação que o uso da tornozeleira não pode ser de forma indiscriminada. E eu também achei interessante o bom senso popular quando eles concordam que não haveria problema se ele já está de passar o Natal com a família, porque via de regra, muitas das vezes o pensamento é muito mais carcerário, até por conta do alto índice de violência que a gente vive hoje no país. Então, achei interessante os relatos. Doutor Marcelo, já definiram a tornozeleira como o melhor meio e o mais barato para a ressocialização do condenado. Será mesmo que a tornozeleira conseguiu ressocializar? Ô Carlos, na verdade, a gente tem que ter em mente que o trabalho em torno da ressocialização demanda uma profundidade muito maior de atitude e de pensamento, que não se limita, por óbvio, ao uso de um instrumento, embora eficiente, do meu ponto de vista pelo menos, que é o equipamento eletrônico de monitoração. A ressocialização passa por instrução acadêmica, passa por qualificação profissional, passa por envolvimento familiar, passa por afastamento do preconceito social a respeito da pessoa do sentenciado, ainda em cumprimento de pena, muitas vezes já atingido uma fase posterior de liberdade. Então, nós limitarmos o raciocínio de que a ressocialização versus tornozeleira unicamente atinge ou não o propósito da ressocialização, para mim, é um pensamento equivocado. Eu queria até complementar porque eu acho que a ressocialização seria a integração do egresso na sociedade. Muitas das vezes ele tem dificuldade para arrumar um emprego, a gente vê isso lá em Neves, no Semiaberto, quando a doutora Miriam autoriza três hipóteses de trabalho, certas carteiras assinadas, parceria e carta de emprego. E, assim, o índice de presos que apresentam carteira assinada e carta de emprego é baixíssimo. Então, praticamente, a gente não verifica o trabalho externo na realidade, porque as vagas das empresas parceiras com as unidades prisionais são poucas, não contemplam todos os presos que cumprem pena no regime semiaberto. Então, acredito que a ressocialização realmente não pode se restringir à hipótese de inserir a tornozeleira eletrônica no preso, porque a dificuldade que ele encontra de se inserir realmente na sociedade através de um trabalho, de um estudo, que ele também não tem condições de buscar apenas o estudo, enfim, eu acho que é difícil limitar a colocação da tornozeleira eletrônica. Doutor Marcelo, muitos chegaram a pensar que a tornozeleira seria a solução para os graves problemas do sistema prisional. Por que isso não ocorreu? Bem, primeiro, eu penso que nós temos que admitir que existe uma mentalidade ainda muito forte de cultura encarceradora. E essa mentalidade, ela parte de diversos atores que atuam no sistema da justiça criminal, inclusive do próprio juiz criminal. por variadas razões. A maior delas, volto a dizer, está centralizada no fato da reincidência. O indivíduo reincidente, especialmente o multireincidente, assim chamado pela teoria penalista, por óbvio, no mais das vezes, não está a merecer um benefício maior que o deixe em liberdade, porque ele é um risco para a sociedade. Então, fatores variados, em especial a reincidência, nos levam a esse resultado. A senhora acha que, de alguma forma, doutora Marcela, o monitoramento eletrônico fere a Constituição, na parte dos direitos fundamentais, ao constranger o preso, em algum momento? É, eu acho que a doutrina que defende que haveria violação à intimidade, que ocorreria, como mencionado anteriormente, uma certa estigmatização do preso diante da sociedade, com a tornozeleira, enfim, essa linha de pensamento é defendida na doutrina hoje. Só que, eu particularmente, conhecendo o sistema prisional, fazendo visitas semanais das unidades prisionais superlotadas, eu entendo que ponderando os interesses em jogo, quais sejam, o uso de uma tornozeleira eletrônica e o encarceramento, que hoje as condições são degradantes, não há condições de higiene, não há salubridade, não há nada, a saúde não chega, o que tem de presos doentes que não, né, que tivessem acesso à saúde, assim, as condições carcerárias hoje são péssimas, péssimas. Então, ponderando os interesses ou segregados ou com uma tornozeleira eletrônica, eu particularmente, eu tenho um ponto de vista bem pragmático, eu entendo que ponderando os interesses em jogo que ela bem, sua utilização torna muito mais humano o cumprimento da pena. Doutor Marcelo, qual que é o custo de uma tornozeleira eletrônica, quanto de economia significa para o Estado? Porque o preso tem um custo, a tornozeleira tem outro. Vão dimensionar esses valores. Na verdade, cada Estado possui uma realidade, né? Então, não há um padrão nacional? Existe aí um certo parâmetro, mas há Estados em que o cumprimento da pena é mais caro e outros um pouco mais baixo por critérios e fatores variados. Em Minas Gerais, estima-se que um preso custa em média R$ 4 mil por mês. Um preso? Um preso. Em especial, dada a necessidade de contratação de pessoal. O que mais encarece, isso ao que me consta, pelo menos, já está devidamente comprovado, no que se refere ao custo... É o custo dos psicólogos, médicos, daqueles... Tudo, tudo isso. R$ 4 mil e R$ 500 por preso, né? R$ 4 mil, R$ 4 mil e R$ 500, em média. Agora, quanto custa a tornozeleira? A tornozeleira estima-se R$ 1.500. Cada aparelho. A aquisição de cada aparelho para monitoração de um condenado específico, ou de um cidadão específico, hoje, em Minas Gerais, tem gerado um custo médio de R$ 1.500. Então, veja bem que a diferença realmente é muito grande. E só pegando e reforçando as palavras da doutora Marcela, no que se refere a essa discussão entre estigmatização, violação de imagem, de intimidade, ela muito bem ponderou e eu coloco unicamente o seguinte, aquele que vive monitorado está em estado de semi-liberdade. é simples. Ele tem uma integração perfeita com a família, dorme na sua residência, sai para estudar, praticar a curso religiosa. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Neste último bloco do Via Justiça de hoje, o tema Penas de Prestação Pecuniária. Participando do programa, o juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira, da Vara de Execução Penal de Belo Horizonte, e a defensora pública, Marcela Moraes Pereira das Neves. As penas de prestação pecuniária são multas aplicadas em substituição à prisão nos casos de delitos de menor gravidade. Dr. Marcelo, qual é a situação em Minas Gerais? Como o CNJ padronizou o procedimento? O CNJ veio com uma resolução editada em 2012 e que padronizou a destinação desses valores em todo o país. Em Minas Gerais, por força de um ato conjunto da Corredoria Geral de Justiça e da Presidência do Tribunal, foi eleita, melhor dizendo, como unidade gestora desses valores a valorizar as varas e execuções penais de cada uma das comarcas do Estado. Então, portanto, hoje nós temos em cada uma das comarcas contas específicas abertas para recebimento dos depósitos desses valores e que são gerenciadas pelos respectivos juízes e também pela DIFIM, que é o Departamento Financeiro do Tribunal de Justiça. Quanto já foi arrecadado até agora? Cada comarca tem uma realidade. Em Belo Horizonte, nós temos a particularidade de sermos simplesmente a maior vara de penas alternativas do Brasil. São cerca de 30 mil processos em andamento. E como nós somos a maior vara de penas alternativas, por óbvio e por consequência, maior o volume de dinheiro arrecadado. Então, nós já tivemos a oportunidade de dar destinação em agosto passado a uma certa quantidade de valores que foi um pouco superior a 1 milhão e 400 mil reais. Hoje, segundo o levantamento feito recentemente, nós já temos cerca de 800 ou 900 mil reais em caixa. E esse dinheiro é distribuído para quais entidades? Depende dos critérios eleitos pela comissão constituída. Segundo reza essa resolução do CNJ, uma comissão que deve ser composta pelo menos pelo juiz da vara de execução penal é constituída para deliberar a respeito das entidades a serem beneficiadas. No nosso caso de Belo Horizonte, a comissão foi composta pelo juiz, por um promotor da justiça ou defensora pública. e ali os critérios foram estabelecidos de acordo com as necessidades maiores da comarca e da vara. O que o senhor tem a dizer sobre prestação pecuniária, doutora Marcelo? Olha, o que eu posso dizer a respeito da realidade de Neves é que as prestações pecuniárias lá dificilmente são cumpridas devido à característica da sociedade Ribeirão das Neves que via de regra são pessoas com condições financeiras menos favoráveis. Então, em razão até dessa normativa do CNJ, a doutora Miriam, juiz da vara de execução penal de Ribeirão das Neves, ela iniciou a criação lá do Conselho da Comunidade que hoje é composto lá pelos membros da sociedade, Ministério Público, Defensoria e a Defensoria, ela pretende porque sem a criação do Conselho da Comunidade essas prestações pecuniárias não poderiam ser revertidas para beneficiar o sistema prisional. Então, com essa verba a gente pretende estudar alguns projetos de melhoria nas unidades, até porque tem unidades com vazamento, de esgoto e que torna ainda mais degradante, ainda mais desumano o cumprimento da pena. Então, a gente pretende com essa verba tentar, juntas as unidades, ver o que pode ser melhorado. Mas de quanto é essa verba para Neves? Então, essa verba com a criação do Conselho da Comunidade, a doutora Miriam levantou que hoje há apenas a ínfima quantia de R$ 21 mil. A senhora disse ínfima porque dá para fazer pouquíssima coisa. Com R$ 21 mil. Então, ínfima não é baixa. É. Pouquíssimas coisas. Então, devido à realidade e a necessidade, a demanda que temos em Neves, não dá para fazer nada. Um dos projetos que a gente teria que era o aluguel de um body scan para duas unidades que não tem. Aquele aparelho que passa no corpo para ver se tem arma, né? Isso, para evitar a revista vexatória, né? Que tem lei estadual falando, proibindo. Só que o aluguel desse aparelho do body scan ele custa mensal valor de R$ 15 mil a R$ 16 mil. Então, não teria a menor possibilidade. Doutor Marcelo, tem aqui a informação que de 100 entidades participantes, apenas 5 foram escolhidas. Isso em Belo Horizonte ou no estado todo? Em Belo Horizonte. Por que só 5? Em função dos critérios anotados pela comissão. na verdade dessas cerca de 100 entidades que manifestaram interesse em serem beneficiadas com recebimento de valores a comissão chegou à conclusão de que embora o reconhecimento da importância do projeto apresentado para a entidade especificamente no âmbito da execução de pena o projeto pouco significaria. Então, daí a escolha de apenas 5 que apresentaram projetos de maior envergadura digamos assim. A gente está chegando ao final do programa vamos para as considerações finais começando pela senhora doutora Marcela nos dois temas prestação pecuniária e tornozeleira eletrônica mas de forma sintética. A prestação pecuniária eu posso dizer que tem um caráter muito positivo uma vez que esse cunho assistencial é possibilitando a melhoria no caso no caso de Ribeirão das Neves de algumas melhorias nas unidades prisionais então eu vejo a iniciativa o projeto CNJ de forma muito positiva. Em relação à tornozeleira em que pese não ser o ideal eu vejo com muito bons olhos porque possibilita humanizar humaniza o cumprimento da pena e até mesmo na condição de medida cautelar diversa da prisão a ser aplicada para os presos provisórios que ao invés de serem encaminhados ao cárcere estão usando a tornozeleira eletrônica então vejo de forma positiva também. Agora o senhor doutor Marcelo. Eu da mesma forma que a doutora Marcela penso que a monitoração eletrônica tem como maior ponto positivo a possibilidade de humanização da pena retirando o cidadão do cárcere e permitindo um convívio maior social e familiar agora respeitando a apreciação pecuniária a positividade maior na minha opinião pelo menos é abrir ao juiz a execução penal da comarca um incremento das maiores necessidades de acordo com a realidade local haja vista que essa possibilidade do meu ponto de vista não existia tamanha como hoje após a edição da resolução do CNJ Muito obrigado ao senhor muito obrigado a senhora pelas participações o Via Justiça de hoje termina aqui este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amagens Associação dos Magistrados Mineiros até o nosso próximo encontro Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma